Boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo ao Kaleidoscopio de hoje. A gente está ao vivo, direto da TV Horizonte, aqui no Dom Cabral, na região noroeste de BH. Hoje nós vamos falar sobre a importância de falar. Esse é o mote, esse é o foco da campanha Setembro Amarelo, que busca chamar a atenção para a importância da prevenção ao suicídio. No Brasil, todos os anos, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde, 12 mil pessoas praticam esse comportamento tão triste. Por isso, a gente quer conversar para entender melhor a depressão, que é a principal causa de suicídios no mundo, atingindo crianças, jovens, adultos e idosos. A gente quer também tentar mostrar que pessoas com depressão são pessoas normais, que trabalham, estudam, seguem suas vidas e, infelizmente, convivem com uma doença difícil. O tema não é fácil e, por isso, eu conto com a sua participação, com dúvidas e perguntas. Então, me mande. Nosso contato vai aparecer aí, o nosso WhatsApp, na nossa rede social. Muito boa noite e obrigado pela presença de vocês aqui no Calidoscope de hoje. É um prazer recebê-los. Está aqui hoje, gente, a banda O Plano. Eles vão fazer um som muito bacana, rap, rock, reggae, uma mistura boa. É isso? Obrigado. Obrigado pela presença. Fiquem à vontade para participar e fazer perguntas também. Está aqui a Bruna Rezende Santos. Ela teve depressão aos 12 anos. O tratamento da doença contou com remédios e também com teatro. Isso mesmo. A Bruna criou um novo hobby para ajudar a se curar, né? Além dos remédios, é claro. A Bruna, atualmente, é estudante de jornalismo e tem 20 anos. Está aqui também a Eliane Oliveira. Ela é psicóloga clínica e também coach de carreira. A Eliane faz parte do Conecta Mães BH. E também está aqui a Soraya Issa de Carvalho. Ela é médica e psicanalista. Médica psiquiatra, viu, gente? Que é diferente de psicanalista, que é também o psicólogo. Não sei se eu fui muito claro. Me ajuda aí, Soraya. Gente, fala. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, obrigado. O médico, então, existem várias especialidades dentro da medicina. A psiquiatria é uma delas. Que cuida exatamente das pessoas que estão apresentando algum transtorno psíquico, emocional, comportamental também. A psicanálise, ela é uma ciência. Então, você pode ser médico e ser psicanalista. Pode ser psicólogo e é psicanalista. Então, existem essas formas. Agora ficou super claro. Bom, eu quero começar com uma pergunta, Eliane. Quero que vocês me ajudem também nisso. Talvez o maior inimigo da depressão seja a falta de informação, o preconceito. É muito comum a gente ouvir falar que quem tem depressão está sofrendo de uma preguiça, ou de uma fraqueza. Por que isso acontece? Como que a gente combate isso, Eliane? E vocês também, minhas convidadas. Boa noite. Na realidade, a base é essa mesmo. A questão da falta de informação e do preconceito que é diante da depressão. Já ouvi diversas vezes falar, e a Bruna pode até confirmar isso, que as pessoas acham que depressão é frescura, que depressão é uma doença imaginária, que ela não existe. E eu costumo até dar muito o exemplo, para exemplificar mesmo mais a questão da depressão, que é como se a pessoa deprimida realmente tivesse uma pneumonia. Se ela efetivamente tivesse uma doença que a gente diagnostica como uma doença física. jamais você cobraria dela continuar tendo boas notas, trabalhar normalmente, levantar para sair com os amigos, se manter animado, se manter motivado. Pelo contrário, você entenderia que ela precisa de cuidados, que ela precisa de uma intervenção correta, que ela precisa de ajuda. Então, tudo isso influencia. Então, a partir do momento que a gente traz para a discussão, e a gente mostra para as pessoas que, apesar de ser uma doença psíquica, é uma doença real, eu acho que a gente já começa um bom caminho a partir disso. Fora que, além de ser uma doença psíquica, pelo menos quando eu tive depressão, eu tive depressão aos 12 anos, e eu também senti algumas dores físicas, dor de cabeça, falta de ar, e ela tem toda razão. Infelizmente, quem tem depressão ainda sofre muito preconceito. Quando eu tive depressão, eu sofri preconceito dentro da minha própria família. Eu tive que ouvir pessoas falando, ah, isso é frescura, isso é fraqueza sua, você tem que buscar dentro de si mesma uma força de vontade. E ouvir isso, tendo depressão, é uma coisa horrível. Porque a gente, por mais que nós tentamos tirar a força de dentro de nós, é muito complicado. Não é uma frescura, é uma doença. E é isso que nós precisamos tratar aqui. É importante deixar isso claro para todas as pessoas. Depressão, então, não é frescura, não é PT, não é falta de uma atividade. Ela é uma doença que tem componente neuro, psico, biológico, comportamental, genético. Então, a depressão, ela tem todos esses fatores e é uma interação da genética, que a gente tem que deixar isso claro, com o meio ambiente. Então, a gente vai ter isso muito claro quando ela nos contar a respeito do caso. Sim, Soraya. Do quanto que o meio ambiente influenciou na vida dela e na instalação da depressão. Não só ela, eu estou falando a respeito dela, porque ela está aqui presente, pode nos ajudar muito. Mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Sem dúvida. A genética e o meio ambiente, ou seja, algo que aconteça com você pode desencadear a depressão. No seu caso, foi uma perda familiar e também um assalto. Isso mesmo. Eu tive uma série de fatores que me levaram à depressão. Eu tive perdas familiares, perdi o meu avô, perdi uma tia também, que eu era muito próxima. E quando eu tinha 12 anos, que foi quando eclodiu a minha depressão, eu sofri um assalto a uma armada dentro da minha própria casa, à luz do dia. Roubaram o carro da minha mãe. E eu fiquei sob a mira da arma. Então, nisso, eu comecei a ter problemas de insônia, tinha muita tristeza, comecei a esquecer muitas coisas que antes eu não esquecia. Eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu gostava. Eu realmente perdi a vontade de viver. Eu perdi a vontade de seguir o meu rumo. E foi horrível, ainda mais porque eu tinha 12 anos, já tenho aquele problema da transição para a adolescência. Eu ainda sofria bullying, então tinha aquelas cobranças também comigo mesma, pelo meu corpo, pela minha aparência, pelas transformações que eu estava passando. Ou seja, foi uma junção de fatores. E isso definitivamente me levou à depressão. É importante dizer, né, Bruna, Soraya, Liene, que pode atingir a qualquer pessoa em qualquer fase da vida. De faixa etária, de faixa socioeconômica, sexo, gênero, enfim. Sim, é independente. E ela se instala e pode ser de diversas maneiras essa instalação. Pode ser de uma maneira leve e gradual, né? E pode ser de uma forma mais insidiosa também. Então, a depressão pode ser leve, moderada, grave. Ela pode ser exclusivamente um episódio depressivo que veio, se instalou, foi tratado e tem a remissão de todos os sintomas. Aí se fala em cura. Mas, quando a depressão, ela é associada, por exemplo, no caso do transtorno afetivo bipolar. Então, nós temos, se é bipolar, vamos pensar em dois polos. Seria o polo depressivo e o eufórico, disfórico. A gente vai explicar isso melhor no próximo bloco, até porque as pessoas entendam a importância também do transtorno bipolar. E a gente vai falar sobre tratamentos e possíveis curas. Mas vai ser daqui a pouco, porque agora eu quero apresentar para vocês, os meninos da banda, o plano. Eles estão juntos há um ano, são de BH, lá da região leste aqui da cidade. Um prazer recebê-los, viu, Fernando, Igor, Luiz e Toti. Obrigado, Igor. Prazer é todo nosso. Muita satisfação de estar aqui, podendo mostrar o nosso trabalho. Vou apresentar para vocês aqui, Fernando Oliveira, guitarra. Luiz Rocha, bateria. Toti, senhorine, baixo. E eu, Igor Colatti, no vocal. Então, quer dizer que vocês fazem uma mistura de rap com rock, com reggae? A nossa ideologia de som é a seguinte, por ser rap as letras, a gente pega muito na questão da positividade, entendeu? Sempre esperança, sempre olhar para frente, sempre focar, sempre crescer. Bacana, a gente vai conversar mais, porque agora eu estou curioso para ouvir o som. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Bora. Eu não acredito, verdade, eu minto, rap é compromisso, eu só vejo vacilo. Em cada esquina, impera o vício, é o vício, leva seu filho, você corre o risco. A rua selvagem no ataque do vício, é um precipício, volta do início. Precipício, quantas vezes já ouviu falar? Conselhos de mãe não costumam falhar, Brasil é Brasil, nunca vai mudar, procura estudar. Fantasia alucinogena, do corpo inteiro. De ano a ano, o pesadelo, olha o mordeiro. Mas pálvora, acente e o pavio, são vários de menor que pulam de volta no precipício e sem auxílio. Sistema de chip, ramo, trauma, trauma, corpo zumbi, só é igual, sem alma, sem causa. Os grave, louca, a barra de bandido, e quando na favela sangue, tiros e mais gritos, compromisso. Sei bem o que cês quer, nave, ouro, prata, brisa, estoque de mulher. Cronômetro a mil, dá disparado, o certo é certo e errado, presta conta com o diabo, esse é o plan. Basta o descontrole urbano, esse é o plano, neguinho. Basta o descontrole urbano, esse é o plano. Basta o descontrole urbano, esse é o plano, neguinho. Basta o descontrole urbano. Me faço disso, a minha batalha é soldado do rap, o alvo não cara, se paga de barra. A informação pode chegar, em qualquer lugar, no mesmo dilema, diz que o sistema pior necessita. Não é um problema na cobertura, segura do apê. Me diz você, se tem coração, pessoas em vão, em prão de cifrão. Não vejo atitudes que sejam de paz, apenas negócios. E são vários sócios que você se trabalha, o passagem consome com o tempo, enriquecendo. O rico bandido dá osso, parceiro, esse é o plano. Esse é o plano Basta o descontrole urbano Esse é o plano, neguinho Basta o descontrole urbano Esse é o plano Basta o descontrole urbano Esse é o plano Sobre ogressão Esse é o plano